Salve, salve moçada, entrando no ar o radar desta quinta-feira em todas as telas pelas ondas do canal 7 ou através do site tve.com.br. No programa de hoje, ótimas vibrações, Gabi Palma traça as novidades lá da Feira do Livro. A gente tem dica de um festival de cinema pra ti que vai rolar aqui pertinho de Porto Alegre. E no nosso palco sagrado hoje tem Reggae Music, quem é de verdade cola no Sound System, solta a pedrada aí, Positiva Dumb! Vamos dar ali. Graças, graças, damos da vida, Senhor. Graças, graças, damos da vida, Senhor. Graças, graças, damos a vida, Senhor Graças, graças, damos a vida, Senhor Pela ocupação em nosso coração Pelo lugar garantido em sião Pelo amor, gentileza e gratidão Sim, Senhor, te devemos devoção Por nos tirar da cova do leão Pela palavra que venceu a escuridão Graças, graças, damos a vida, Senhor 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 Tá bom! Pelas canções de Davi e Salomão Que chegaram e me desde a criação Para cantarmos em forma de adoração Até que chegue o dia da salvação Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Graças, graças Damos a vida, Senhor 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 Essa aí que a gente ouviu foi graças, baita sonzeira, já já tem mais som com a Positiva Dub, que agora a gente vai dar uma banda lá na Feira do Livro de Porto Alegre. E aí, Gabi Palmar, quem tá aí contigo na alfândega? Música Oi Radar, oi Messias, estamos aqui na Praça da Alfândega mais uma vez, nesse dia lindo de quase feriado, curtindo uma música clássica aqui no centro da Feira do Livro de Porto Alegre, o cheirinho de pipoca delicioso. E a gente vai falar de um assunto muito importante para a história nacional, a nossa história do Rio Grande do Sul, nossa história nacional, que é o Massacre dos Lanceiros Negros, e uma obra que foi inspirada nesse massacre, que quer retomar essa memória. Os Lanceiros Negros foram um corpo de cavalaria do exército brasileiro, do exército Farroupilha, que na Revolução Farroupilha foram covardemente massacrados. Ao final da Revolução, um acordo entre o governo imperial e os líderes Farroupilhas, isso. Um acordo entre eles que resolveu massacrar esses soldados para eles não serem libertos, né? Eles eram escravizados, eles foram prometidos a liberdade. E, enfim, hoje é o dia que se completa 180 anos desse massacre. E tem um livro, A Lanceirinha, da Ângela Xavier, que retoma essa memória de uma maneira super poética, enfim, diferente. A gente vai conversar com a Ângela sobre como ela fez essa obra. Ângela, conta um pouquinho pra gente, então, da Lanceirinha, como é que está retratada essa história aí. Com essa história, ela fala, e muito, sobre a ancestralidade, sobre a oralidade dos mais velhos, a importância da oralidade na figura da protagonista, que é uma menina de cinco anos, chamada Aisha, que tem uma relação muito afetiva, estreita com o avô, e que gosta muito de ouvir histórias. E é através do avô que ela revisita a história dos lanceiros negros, dando representatividade às nossas crianças em sala de aula, onde podem se ver representadas. Como é que surgiu a história dos lanceiros negros na tua vida, na tua carreira, né? Já faz um tempo que tu vem estudando e trabalhando esse tema? Bom, essa história surgiu em uma sala de aula, quando a professora Ângela Xavier, recém-formada, sofreu uma intervenção em sala de aula, ao realizar um planejamento sobre a Guerra dos Farrapos, uma mulher negra de 15 anos, interviu e disse que não tinha nada o que comemorar na Semana Farroupilha, porque o nosso povo tinha sido massacrado. Através do seu avô, ela ficará sabendo da história dos lanceiros negros. E o que essa aluna não sabia é que ela transformou a vida da professora tanto no aspecto pessoal quanto profissional, reafirmando a minha identidade de mulher negra e despertando a pesquisadora, que foi fazer especialização, escreveu artigo, que já está na sua terceira obra falando sobre a temática dos lanceiros do público infantil juvenil. A minha primeira obra, Gabi, ela foi contemplada pelo edital da Fundação Marco Polo e foi distribuída em mais de 50 escolas da região metropolitana gratuitamente. Agora a lanceirinha nasce em 2024 pelo selo da editora Libretos, com as ilustrações maravilhosas do Alisson Afonso, visando reafirmar o legado deixado pelos lanceiros negros de luta e de resistência. Essa que é uma história muito viva na oralidade, agora então a gente torce para que ela se perpetue na literatura, através de diversas obras, especialmente dessas que a gente está falando hoje. Então quem quiser encontrar a lanceirinha, está na banca da editora Libretos, aqui na feira, e a gente volta aí para o estúdio com vocês, gente. Curtam o feriado, aproveitem aí o programa. Valeu, Gabi. A lanceirinha, então, baita dica aí. E se tu curte cinema e quer conferir um baita evento sobre o tema neste fim de semana, não perde a segunda edição do Festival de Cinema de Canoas. A mostra competitiva vai exibir 35 curtas-metragens divididas nas categorias estudantil, estadual e uma exclusiva para filmes produzidos em canoas. O festival também vai incluir atividades de ensino sobre a área audiovisual para estudantes da rede pública, uma exibição do longa-metragem nacional Além de Nós e bate-papo com os atores Tiago Lacerda e Werner Schoenmann. Então, já anota aí o Festival de Cinema de Canoas, rola de 15 a 17 de novembro no Teatro do Sesc Canoas. A entrada é franca, não precisa de inscrição antecipada e tu podes conferir a programação completa no site festivaldecinemadecanoas.com.br e a gente segue de som com a positiva dub agora com a canção Já É Quem Me Guia. É isso aí? Vamos então. Vai, ó. É isso aí? 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 Do morro eu vim, pro morro eu vou Foi ali que a minha mãe me criou Ela olha pra mim e diz assim Meu filho, olha o homem que você virou Sou um fruto do sistema que não quis me ajudar A polícia vem subindo Vem pra tentar me achar Vem pra tentar me achar Vem pra tentar me achar Vem pra tentar me matar Nananana, já é quem me guia Já é quem me guia Nananana, tá escrito nas estrelas Tá escrito nas estrelas Nananana, já é quem me guia Já é quem me guia Nananana, tá escrito nas estrelas 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 Ragamofi Style Tchau Rastafari Rastafari O meu reggae não é só um canto de alento Ele vai muito além do sentimento Tudo que aprendi eu usei pra me manter aqui Graças a palavra eu sobrevivi Tem que ler, tem que saber Não é só pra aprender É pra pegar o argumento ruim e desfazer Lora, amor, sei Por exemplo, os covardes com armamento Andam feito ratos pelo assalto e cimento Mata pobre é a onda do momento Cuidado com o seu movimento Eles atiram mais rápido que o sopro de um vento Me olha de cima pra baixo, tentando me intimidar Mas na hora do vamos ver, nunca chega pra apoiar Lora, amor, sei Ando no caminho do bem Quem é de verdade Cola no sound system Ando no caminho do bem Quem é de verdade Cola no sound system Ando no caminho do bem Quem é de verdade Cola no sound system Ando no caminho do bem Ando no caminho do bem Quem é de verdade Cola no sound system Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mais fechado que cadeado Mais um alienado Chegou na banca e disse Rap é som de derrotado Eu sou do morro, eu sou do asfalto Sou bem conceituado Ter sim, cê sangue bom Pra colar do Read my Pra crescer e proceder Cê não é somente ter Tem que ajudar quem tá contigo Pra todo mundo vencer Pra crescer e proceder Cê não é somente ter Tem que ajudar quem tá contigo Pra todo mundo vencer Vencer, vencer Glória, amor, sei Ando no caminho do bem Quem é de verdade Cola no sound system Ando no caminho do bem Quem é de verdade Cola no sound system Ando no caminho do bem Quem é de verdade Cola no sound system Ando no caminho do bem Quem é de verdade Cola no sound system Tchau, vai e vou Tchau, vai e vou Rastafari ponti top Rastafari ponti top Rastafari ponti top Rastafari rockamoffi style FIRE! FIRE! Viva Dub com o caminho do bem aqui no palco sagrado do Radar, muito bem vindos moçada Rodrigo, valeu A gente tá sem GC aí, então aproveita e já apresenta a galera e gente nova no pedaço também né meu velho É isso aí, tivemos uma reformulação na banda aqui, tivemos algumas saídas por motivo de mudança, rapaziada foi pra outros projetos Mas estamos aqui firme e forte, aqui do meu lado direito aqui nas teclas aqui, nós temos aqui o nosso tecladista Felipe Maia, de longa data aí com a gente já na caminhada Lá atrás também integrante original From Africa, meu irmão Vitor Pacheco na percussão Lá atrás de vermelho na batera, seus óculos escuros Nosso grande irmão assumiu as baquetas e a batera aí agora Roberto Canibal Aqui no contrabaixo aqui, meu irmão, grande irmão aqui, metendo groove com a gente no contrabaixo Ricardinho Leinhart E aqui na guitarra, o monstro das cordas aqui também Meu irmão Fernando Bastos né E estamos aí na batalha aí, na luta, resistindo com o reggae Sempre, sempre Cara, participaram de um baita evento aí domingo aí, dia 10 né cara, vozes do reggae gaúcho Cara, como é que foi essa gig aí e também esse compromisso aí de segurar essa base sonora pra tanta gente de peso aí da cena, velho É, isso aí, antes de falar desse evento, queria agradecer ao nosso irmão Fábio Fernandes aqui da URG Aqui é a união do reggae gaúcho, segue fortalecendo toda essa firma aí do reggae Ele correndo atrás de tudo sozinho Uma rádio também né Rodrigo, uma rádio também Isso aí, a rádio URG, abaixa o aplicativo lá, rádio URG e curte todos os sons que tem lá Meu irmão também, Christian Leite, da Movimento Records, que é o cara que grava todas as nossas músicas aqui né E a Bezzi também, tá ali no buné do Felipe aqui, lá da Mayara, Bezzi.oficial Que veste a galera aí também, sempre dando aquele apoio Bom, e como tu falou né Messias, domingo a gente assumiu esse compromisso Foi um convite do Fábio, né, da URG E de assumir, fazer essa banda base, primeira vez que a gente faz uma banda base valendo assim A gente já fez algumas outras vezes, mas meio que Ah, toca essa música aí e tal, e a gente foi atrás Mas dessa vez a gente, né, o Gui lá do Espaço Marim Abriu o espaço e a gente fez um grande evento lá Foi o Fabão, Mariette Fialho, Paulo Dionísio, Zigomaro, Rafa Machado, o Zé Fernandes É, teve o, apresenta do Ras Bernardo também É, se eu esqueci alguém aí E homenagem ao guitarreiro né cara O Leandro Fernandes, nosso irmão também, vocalista da B-Kings Foi em homenagem ao guitarreiro né Pra trazer a memória dele né, infelizmente Desencarnou, mas é pra lembrar a memória do Luiz Wagner, o grande guitarreiro Tocou com o Jorge Benjord Então a gente fez toda essa programação de tocar pra esses artistas Tocamos músicas nossas E também tocamos dois sucessos do Luiz Wagner Que foi Mama África e Como né Que o Papas e Língua também regravou Mas a princípio é isso aí cara Foi show, lotou a casa, repercussão total Gravamos um DVD Logo logo vai tá saindo esse material aí também E também algumas dessas vozes aí Vocês também já vêm compartilhando o palco, tocando junto Mariette né, um projeto bacana com a Mariette aí né Falar dessa produção aí recente aí que rolou E também o Dionísio também participaram lá dos 35 anos da Produto Fábão também, a gente já tinha feito outras participações O Leandro também da Bikings ali é Nosso irmão tá sempre com a gente, sabe E também o Zigomar, a gente já tinha feito banda com ele também lá em Capão da Canoa Então toda aquela galera mais ou menos a gente já tava junto O único que a gente nunca tinha tocado assim Foi um negócio que até arrepiou a galera Foi o Zé Fernandes, meu grande irmão Que é vocalista da Leão de Judá com todos aqueles clássicos lá Então foi maravilhoso pra gente Uma experiência assim Que tá, ficou marcado na, como eu digo, na rocha né E aí ficou esse material aí maravilhoso que vai ser Rodrigo, e a banda sempre com uma preocupação social né Cara, falar desses projetos Vocês levando sempre o reggae, descentralizando o reggae né A cultura, a arte, levando pra periferia muitas ações aí O Vitor aí também trabalha num CRAS né Vocês tem essa preocupação Falar um pouquinho sobre isso, sobre as mensagens aí Que você tem levado pra esses lugares aí, pros palcos todos Exatamente, a Positiva Dub Eu componho muito do que eu vivo né Eu sempre falo que tem gente que canta de natureza Canta de cachoeira, de praia E eu canto aquilo que eu vivencio Eu moro na periferia, eu sou da Vila Aparecida em Viamão ali né No morro lá E o Vitor também, então a gente tem toda essa preocupação de cantar a realidade da galera né Então as minhas letras, na maioria falam desses problemas do dia a dia Cotidiano, lutas, batalhas, desafios que a galera da periferia tem né Sempre pensando em demonstrar que o reggae, além da palavra profética né Que a gente acredita muito nisso, eu tenho graças Vem uma inspiração num momento divino ali de espiritualidade Mas também esses problemas de racismo né Embate com polícia, trabalho né Negação, aceitação, problemas de família Eu vou lançar logo uma música aí que fala de Crianças foram abandonadas pelo pai e tal E logo logo vai tá saindo Então são todas essas questões que a gente tem esse cuidado de trazer E também como tu falaste aí dos projetos sociais A gente tá sempre dentro da comunidade A gente já fez ações na Vila Farrapos né Lá nas vilas onde a gente mora Sempre entregando cestas Mas o foco principal é como tu disse Decentralizar o reggae e conscientizar a moçada né Porque todo mundo fala Ah o reggae aí lembra do Bob Marley Aí já faz aquela ligação né Com a planta e tal Mas a gente tá aqui pra mostrar Que o reggae tem essa força de unidade como pensamento social Sabe eu fiz faculdade de sociologia na PUC pelo ProUni Então já tem um pensamento mais diferenciado E a gente traz toda essa base né Do social pra cá E a gente acha isso importantíssimo Sabe Maravilha Rodrigo Vamos da agenda aí Sempre compromissos musicais aí né cara Vamos reforçar então É isso aí A gente fez esse evento no domingo Foi lotado E de lá já surgiram outros convites Então agora sábado né Sábado que dia 16 Sábado dia 16 Eu e o Victor A gente vai tá fazendo um Positiva Dub acústico Lá em Viamão No Burgerquinho Fica na Parada 33 Ali em Viamão Se a galera quiser colar Quarta-feira Estaremos no Espaço Maestro ali Fazendo uma participação Junto com a banda Planet Roots Que vai tá lá no Espaço Maestro A gente vai lá E a gente vai tá fazendo uma participação com eles E dia 30 desse mês A gente vai tá lá no Shopping Pontal A partir das 17 horas Tocando no palco ao ar livre Também vamos tentar gravar um DVD ao vivo aí O máximo de material que a gente conseguir A gente vai tá gravando aí com a galera E então fica o convite então Dia 16 no Burgerquinho Dia 20 no feriado Quarta-feira no Espaço Maestro A Planet Roots E dia 30 desse mês agora É lá no Shopping Pontal Com a nossa banda ao ar livre Pra galera que quiser curtir E segue a gente no Instagram Arroba Positiva Dub Fortalece Fortalece a união do reggae gaúcho Fortalece a Positiva Dub Cada like ajuda muito o nosso trabalho Dado o recado feito Carreto O que a gente vai ouvir aí pra fechar com tudo Isso aí é Como eu tinha dito ali pra ti Que as letras tem esse lado espiritual social A gente vai cantar agora Uma música profética também Que eu escrevi Que se chama Firmamento Firmamento Tá chegando ao fim Então essa edição do Radar A gente encerra com Firmamento Aqui Positiva Dub Beijo Ótimo feriadão E até a semana que vem É tudo com vocês dali Valeu a toda a equipe do Radar aí Muito obrigado pela essa oportunidade Novamente aí Positiva Dub Agradece a todos da equipe aqui Vamos lá com Firmamento Na Ebb 3, 4 Zayoh, zayoh Zayoh, zayoh 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 zayoh, zayoh Uh, uh, uh… Prisão pra mente só existe Pra quem não persiste Guerreiro é aquele que insiste Não desiste Usa o tom e transmite E transmite Prisão pra mente só existe Pra quem não persiste Guerreiro é aquele que insiste Não desiste Usa o tom e transmite E transmite Deixa tocar, deixa propagar Sozinha a Babilônia vai queimar Deixa tocar, deixa propagar